Pensar conexões expandidas é, de certa forma, pensar conexões nas extremidades. De que forma as conexões hoje ressignificam todos os espaços? Espaços sociais, espaços midiáticos, espaços da arte. Então, pensar nas extremidades significa as pontas extremas das conexões que têm a capacidade de reorganizar a linguagem, o pensamento, a experiência como um todo. Então, de que forma essas conexões desconstróem algo hoje? De que forma as conexões contaminam, viralizam algo hoje? E, mais que tudo, de que forma as conexões compartilham mundos, autorias, sujeitos e novas invenções também? Então, conexões expandidas têm um pouco aí de conexões nas extremidades.